eu vou mostrar para você toda essa área que é onde eu vou fazer o cercamento aí nas laterais e também nesse fundo aqui onde tem o muro baixinho vai ser feito de 10 15 metros desse lado aqui é mais 30 metros também na lateral e vai ser cercado tudo com bambu ripas painel esse que já tem no meu canal como que faz e a parte da frente que também vai ser feito essa área de privacidade para os cachorros não fica latindo as pessoas que passam lá longe então eu vou mostrar para você vou começar aqui então mostrar essa parte da frente onde eles já estão aqui ó tem aqui uns 20 e aí vai ser cercado toda essa parte aí eu vou começar a soltar os painel aí vou mostrar para você como é fácil e fica bacana aqui que já tá os painéis então vou começar a fixar em cima da mureta vou deixar aí eles iam para ser colocado no embaixo mas em cima fica melhor que protege o bambu de umidade então ele vai durar mais aí não vai apodrecer apesar que já faz um já faço o tratamento neles com isso tem aí agora vou dar mais uma última de mão aqui vai ser fixado de forma bem básica aqui com arame galvanizado então vou fixar uns aqui para você ver que é bem simples de fazer eu vou começar a soltar as placas aqui do lado para fixar elas com arame galvanizado para você ver a fixação como que eu faço fixo no próprio na própria tela em cima e embaixo ó aí termina assim ó você coloca aqui nessa grelha no caso do bambu aí ó tá vendo aqui aperta com alicate mesmo aqui vem corta a ponta que sobra e esconde ali na grelha ó e aí eu vou te mostrar as baias aqui são 10 de cada lado tem 10 desse lado e umas 10 do outro lado então aqui a parte de dentro tem a parte que você sai no corredor e aqui vai ser colocado então painel lateral e na frente para dar uma privacidade para cachorros maiores aqui tá os painel que eu vou usar é um painel de um metro e meio de largura por dois de altura ali são as partes que vão na lateral para você ver vou fixar as na parede com ripas e aí ó para você ver já coloquei os portões aí na verdade esse que é o painel de um metro e meio por dois de altura vou dar uma refilada nele vou deixar ele com um metro e oitenta aí agora tô refilando para ficar certinho a cerca e aqui no fundo faltou esses portões são dois portão grande que eu vou fazer também aí agora vou mostrar para você a parte da frente aqui já coloquei ali os painéis já refilei eles passei a maquita com a serrinha e cortei todas eles para deixar bem certinho os painel que às vezes no chão dá uma diferença aí já tá todo refiladinho agora só dá uma segunda demão de stem e já ficou pronto pelo menos a parte da frente aí agora vou fazer um segundo vídeo mostrando finalizada a parte de dentro lá mas basicamente é isso aí ó fica bem legal você com os painelzinhos de bambu moço você deixa bem bacana e cria uma privacidade bem bacana na sua chácara piscina onde você quiser usar e aí eu peço um like para você no vídeo aí que você deixa sempre um joinha nos vídeos que eu posto aí compartilha também a ideia para alguém que tem uma chácara um sítio uma piscina quiser fazer uma área de privacidade e dá uma olhada dos meus vídeos no youtube tem vários vídeos aí ensinando a fazer a cerca painel e fazendo outras coisas também e aí e aí e aí e aí e aí e aí